Eu achei estranho e provavelmente nós temos algumas conexões dentro do governo ali da Tecpar que deve ter sabotado essa vacina, a Sputnik V para o Paraná. Eu acho que é uma coisa que o próprio presidente da Tecpar poderia vir até aqui ao nosso programa para tentar explicar a história do Sputnik V. Mas eu quero lembrar aqui o Zé Neto que essa articulação que tem para a compra da Sputnik V são de deputados do Partido dos Trabalhadores. Isso quer dizer que essa vacina não deve vingar aqui no Paraná, não. Eles querem que o Paraná se alie ao consórcio de governadores do Nordeste que a maioria deles são de partidos de esquerda, o que eu acho muito difícil. E eu fico seguindo aqui bastante o que acontece em todo o mundo com relação à compra de vacinas, à aplicação, tudo. E a Sputnik, assim, nos principais órgãos franceses, ingleses e americanos, não aparece na lista por enquanto. Por exemplo, hoje, um pouquinho antes de entrar o programa aqui, eu abri o Boston Globe, da cidade onde morei em Boston, e ali mostrava que existe uma contradição na vacinação e na aplicação. Então, eu estou, cada vez eu estou mais ciente que vacinar não é tão seguro como a gente pode pensar em que pode salvar a vida. Pode salvar vidas de algumas pessoas e outras não vai salvar porque vão ter a maldita das consequências, assim, que essa vacina não foi testada suficientemente, como o Clóvis fala. Mas, por exemplo, eu posso citar um exemplo aqui da AstraZeneca, que nos Estados Unidos diz que o rato funciona, que é uma beleza, sim. 78% de imunização, mas na Europa e em vários países, pelo menos seis países, dizem que a AstraZeneca não é tão boa como parece. Então, com relação à história da Sputnik, eu acho que esses parlamentares ligados à oposição que fizeram esse movimento aqui na Assembleia Legislativa do Paraná vão se dar com bolso d'águas. E eu acho que, para o bem do Paraná, talvez nós tenhamos a vacina da Johnson & Johnson e outras, Pfizer e outras do estilo vindo dos Estados Unidos.